Pois bem, já está liberada a pista entre São Pedro dos Ferros e Rio Casca. Foi nesse ponto que a pista foi interrompida. A água passou com muita força e arrancou. Impediu a passagem aqui entre São Pedro dos Ferros e Rio Casca. A obra já está liberada. A obra terminou, mas lembrando que é uma obra provisória. Futuramente será asfaltado aqui o trecho. Então foi logo ali na frente. Então nós vamos lá para ver onde essa água passou. Então está todo sinalizado a noite. Fica todo iluminado. E é aqui, foi aqui que o rio destruiu. A água passou aqui, mais ou menos uns 10 metros de altura aqui. Como a anilha aqui não suportou, a água arrombou tudo. E está aí. Ali você pode ver onde a enchente passou. Passou por ali, destruindo tudo pelo caminho. Então ficou assim a pista liberada. Antes a gente tinha que passar uns mais de hora para o atalho. Um atalho muito ruim. E a pista está liberada. E nós estamos indo para Rio Casca para ver como está a situação lá hoje. Se passaram uns 12 dias, mais ou menos. Em média uns 12 dias se passaram da enchente. E nós vamos voltar lá para ver como está lá Rio Casca hoje. Se o prefeito fez alguma coisa, se o governador ajudou. Nós vamos saber isso lá hoje. Então é isso aí. Tchau para vocês. Nós estamos indo lá. Daqui a pouquinho a gente chega em Rio Casca. Onde nós vamos fazer também umas imagens aéreas da cidade. Tchau gente. E até daqui a pouquinho.